Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês devem estar achando estranho o ambiente atrás, mas estou em viagem, estou na Itália. Porém, os vídeos aqui não vão parar. E hoje eu quero contar pra vocês se o bicarbonato de sódio ainda funciona como desodorante. Eu uso ele como eu faço uso do bicarbonato de sódio. Não esquece de curtir, comentar, nem que seja um coração, porque só assim o YouTube entende que você gosta do vídeo e ele também passa a entregar pra mais pessoas. Então é muito importante que você curta o vídeo e comenta, gente. Nem que seja um coração ou me fala que se você usa o bicarbonato de sódio. Primeiro, gente, o que é o bicarbonato de sódio? Também conhecido como hidrogenocarbonato, eu acho que é assim que se fala. O hidrogenocarbonato de sódio, ele é um composto químico. Nada mais é do que um pó branco com aparência cristalina. Gente, o meu não está aqui porque, como eu disse, eu estou em viagem, mas na minha penteadeira, gente, junto com todas as outras coisas, tem o bicarbonato de sódio, tem o saquinho de bicarbonato. Bicarbonato também é conhecido pelas suas propriedades, que são muito eficazes na neutralização de odores. E quando se trata de controlar odores, vocês sabem, eu já falei aqui que eu acho, eu acho, não, eu vivo isso, né? Controlar o odor é mais difícil do que controlar a transpiração. Porque o odor, principalmente o odor causado pela bromidrose, você não usa só um produto. Você tem que atacar diversas vertentes, que vai desde a higienização das roupas até a higienização adequada do corpo. Quando se trata de controlar odores, a nossa parceira aqui do canal, que é a Insider, é a grande especialista nisso. Quando se trata de controlar odores, nós temos as peças da Insider aqui no canal. Quero trazer um pouco pra vocês antes da gente começar a falar do bicarbonato. A Insider é uma grande parceira aqui do canal porque é uma marca que acredita na tecnologia da fibra do tecido. Essa blusa que eu tô vestindo é um casaco da Insider e ela tá nesse tom aqui que é um amarelo-manteiga que tá sendo muito usado por aqui. O mais legal da marca não é isso. O que eu mais gosto nas peças da Insider é a durabilidade. Eu trouxe este casaco que eu já tenho ele há mais de um ano e ele parece como novo. E ele ainda tá da cor aqui que tá em alta, que é o amarelo-manteiga. Também tem de diversas cores e mesmo com lavagens frequentes, que vocês sabem, quem sofre com transpiração, quem sofre com forte odor, a gente vive lavando roupa, né? Porque você não consegue muito repetir roupa, então a gente vive lavando. Além do design dele proporcionar mais frescor, porque ele não é uma roupa, uma blusa colada. Então, gente, esta é uma das peças que eu mais amo na Insider, que é o casaco. Você pode, gente, lavar o quanto você quiser. A peça vai manter a característica e anti-odor. Ela tem a tecnologia anti-odor no tecido e ela também vai manter o formato, ou seja, sabe aquela roupa que ela fica toda deformada com as lavagens? Com as roupas da Insider, com este casaco, isso não acontece. Eu falo isso porque eu já tenho ele há mais de um ano, então vale demais a pena vocês investirem. Além dele ter uma estética totalmente minimalista e atemporal, você pode usar em qualquer lugar. Eu aqui saio, vou fazer exercício e ainda saio à noite com o casaco e eu me sinto super arrumada. Essa combinação da tecnologia anti-odor das peças da Insider com o método certo aí, pra ajudar você a controlar o odor, pra ajudar você a controlar a transpiração, vão te trazer mais qualidade de vida com certeza. Vou deixar nosso cupom exclusivo aqui. Conheço as peças da Insider que valem demais a pena. O meu tamanho é o G, as peças vão do P ao Extra GG e o nosso cupom é MARIDINO12. O que combina com o Insider é o nosso querido de hoje, que é o bicarbonato de sódio. Mari, por que ele funciona como desodorante? Gente, desodorante não é igual a antitranspirante. O desodorante, ele evita odores. E o antitranspirante, ele evita transpiração. O bicarbonato de sódio, ele não funciona pra transpiração. Ele não pode ser usado como um antitranspirante. Mas ele pode ser usado como um excelente desodorante natural. Tá, Mari, mas por que ele funciona? Por que o bicarbonato de sódio funciona como neutralizador de odores? Por que ele funciona como desodorante? O bicarbonato, ele é uma substância alcalina que neutraliza os ácidos produzidos pelas bactérias na pele. Essas bactérias são as grandes responsáveis pelo mau odor, ao decompor em um suor, em ácidos. E aí sim, vira aquele cheiro totalmente desagradável. Quando a gente neutraliza esse ácido, e aí com o auxílio do bicarbonato de sódio, a gente consegue reduzir o odor. É assim que ele funciona, neutralizando os ácidos. O bicarbonato também é um produto natural e não tóxico. Mari, mas ele pode ser usado, utilizado por criança? Não, gente. Apesar dele não ser tóxico, a pele da criança é muito sensível pra usar o bicarbonato de sódio. É uma alternativa muito fácil de ser encontrada, é uma alternativa barata, mas como desodorante. Lembre-se que ele não vai prevenir contra o suor. Tá, Mari, mas como você faz pra controlar o suor? Primeiro a gente vai falar aí do controle do odor. Uma alternativa, e essa é principalmente pra você controlar o odor corporal, você que sofre aí com a bromidrose, ou você que quer usar aí um desodorante natural. Você mistura o bicarbonato de sódio com óleo de coco ou com óleo de amêndoas. O óleo, ele vai ajudar a hidratar essa pele e reduzir um pouco a abrasividade do bicarbonato, porque ele é sim um produto abrasivo. Se você não tomar cuidado, você pode até acabar machucando a pele das axilas. Outra coisa muito importante, não aplica, não testa o bicarbonato de sódio se você acabou de depilar a área das axilas. Gente, espera pelo menos de um a dois dias, porque a pele vai estar mais sensível e aí não vai ajudar. Então você tem que esperar. Fez a depilação, espera pelo menos um dia pra você testar o bicarbonato de sódio. Óleos essenciais. Outra coisa que ajuda muito pra bromidrose é você adicionar óleos essenciais, como óleo essencial de camomila ou de lavanda. E aí você pode preparar ali, na mão mesmo. Eu prefiro sempre preparar na mão e não guardar no potinho, porque eu acho que ele não é tão eficaz, você guardar o produto. Aí você consegue pingar algumas gotas de óleo essencial. Faz essa mistura e aplica na região das axilas, que também vai ajudar. Tanto o óleo a regenerar a pele, e ele também é um produto bactericida, óleo de lavanda ou óleo essencial de camomila. Ambos funcionam demais quando unidos aí nessa misturinha, pra você reduzir o odor na região das axilas. Outra mistura, que essa é a mais fácil que tem, é você diluir o bicarbonato num copo, uma colher de chá de bicarbonato num copo de água. E aí você pode aplicar com o auxílio do algodão. O algodão, ele vai reduzir a concentração de bicarbonato e vai evitar também que irrite a área das axilas. Outra dica é você alternar o uso do bicarbonato. Evite usar ele dias seguidos. Combine com outros desodorantes pra você conseguir intercalar o uso, porque o bicarbonato, como eu já disse, ele é abrasivo e pode sim deixar a pele das axilas muito sensíveis. Então o ideal é que você intercale o uso aí. Outra dica que eu gosto muito, e eu uso muito essa dica, é usar o bicarbonato como esfoliante uma vez, de uma a duas vezes na semana. Mari, como faz isso? Muito fácil também, você vai misturar o bicarbonato na mão com um pouco de água antes de entrar no banho. Você vai fazer uma consistência de pasta, uma coisa mais grossa mesmo, não tão diluída. Aplica com cuidado em toda a axila, espera aí uns 2, 3 minutinhos e entra no banho e enxágua. Só isso. Fazendo isso de uma a duas vezes na semana, você vai garantir aí que vai remover as células mortas da região da axila, também vai tirar aí o excesso, o resto de desodorante antigo antes do banho, e vai aí garantir um banho muito mais eficaz do que se você não estivesse usando nada. Outra dica que eu também gosto muito de usar, com desodorante em creme. Como eu faço isso? Eu não misturo direto no potinho, porque eu acho que acaba estragando todo o produto. Gente, um produto que eu gosto muito de misturar com bicarbonato é o herbíssimo neutro. É o herbíssimo com a tampinha verde clara. Eu vou deixar a foto dele aqui. É o que mais dá resultado. E aí sim você vai ver também o controle um pouco da transpiração. Porque o herbíssimo também ajuda no controle da transpiração. Você vai pegar o herbíssimo neutro, tá? Você vai passar uma fina camada nas axilas, cobre toda a área das axilas. E aí, gente, fácil, você vem com um pincel de maquiagem ou com os dedos mesmo, e aí você aplica uma fina camada de bicarbonato por cima do desodorante em creme. Só funciona com desodorante em creme. E, gente, não precisa ser muito não, tá? É praticamente uma pincelada de bicarbonato. O importante é que cubra toda a área da axila. E o importante também é que ele seja por cima do desodorante em creme. Porque aí o desodorante em creme, ele vai reduzir qualquer risco de irritação. E mesmo assim, o bicarbonato, ele vem ali neutralizar os odores. E ambos funcionam muito bem juntos. Mas não mistura na mão. Passa uma camada de desodorante em creme. E aí sim, se você tiver um pincel, é melhor. Você pega, né, o pozinho e pincela nas axilas por cima do desodorante em creme. Uma coisa que eu sempre falo, evita o excesso de produto. Isso pra qualquer produto, tanto pra odor quanto pra transpiração, evita o excesso. Não vai te dar mais resultado se você passar muito bicarbonato. O que vai acontecer é irritar a sua pele, escurecer e você não conseguir usar mais. Então, gente, começa bem aos pouquinhos. E aí vai sentindo a sua pele, como ela vai no decorrer do tempo, Como ela vai se desenvolvendo pra você sentir quantidade suficiente pra não causar irritação. Só te livrar aí do odor corporal. Outra coisa que eu faço muito quando eu tô usando bicarbonato. Se você tá usando bicarbonato, é essencial que você hidrate as suas axilas quando você for dormir. Sim, gente, o bicarbonato, ele é muito bom, mas ele é abrasivo. Se você usar em excesso, por isso é importante você não usar todos os dias. E sim, alternar com outro produto, outro desodorante. Se você usar todos os dias e você não hidratar essa pele, vai escurecer a sua axila. Vai ficar sensível, pode até dar mancha. Então, o ideal é que você hidrate toda noite. Pra você ter aí uma pele mais resistente. E ela aguentar aí. E você não ter irritação aí quando você for usar o bicarbonato de sódio. Gente, o ideal é você ir percebendo essa pele, tá? Vai notando se você tá com irritação. Vai diminuindo a quantidade de bicarbonato. Se a pele tá irritada, para de usar. Deixa essa pele se regenerar e aí você volta a usar o bicarbonato. Você também pode fazer essa misturinha com desodorante. Pra usar nos pés. Também dá um excelente resultado. Você pode polvilhar nos sapatos durante a noite o bicarbonato. E no outro dia você só tira o excesso. Ele também ajuda a neutralizar os odores dos calçados. Enfim, gente. Ele é um produto muito barato. Gosto muito dele. Mas se você não souber usar, você vai só irritar a sua pele e não vai adiantar de nada. E como eu disse pra vocês, pra transpiração, ele tem que ser associado aí a algum desodorante. Que só ele com óleos essenciais ou até misturado com o leite de magnésia, que também é um desodorante muito conhecido, né? Um desodorante caseiro muito conhecido. Ele não reduz o suor. Ele reduz o odor corporal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me deixa a dica de vídeo aqui no canal pra eu trazer pra vocês. E me conta aqui. Você já usou bicarbonato? Lembrando que na Insider a gente tem cupom de desconto. As peças da Insider, como esta que eu tô usando, com tecnologia anti-odor associadas ao bicarbonato. Que vão te dar ainda mais qualidade de vida. Então, vale a pena sim você investir, você conhecer as peças da Insider. Vou deixar o nosso cupom aqui pra vocês. É MARIDINO12. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.